Fala, filha, amada, linda, beleza? Tranquilo em seus malusotes lindos e pixelados? Sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal, meus caros amigos e confrades! Se vocês me acompanham, vocês provavelmente se lembram do vídeo que eu lancei há mais ou menos 7, 8 meses atrás Que se tratava do fangame mais bonito do Mario Esse aqui ó, pim, 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 clica lá pra assistir Muito tempo se passou e eu comecei a receber novamente pedidos de vocês pra que eu gravasse esse jogo E eu pensei, caramba, eu já gravei esse vídeo Até que eu fui atrás e descobri que houve uma grande atualização nesse game Então meus amigos, se vocês já gostaram daquele vídeo e acharam aquele jogo sensacional Se preparem pro que vos aguarda Enfim, se esse é o primeiro vídeo que está assistindo aqui nesse canal, não perde tempo já Regaça esse botãozinho vermelho aqui embaixo de inscrever-se pra passar a receber todos os próximos vídeos aqui do canal Aproveita também e faça o seu lanchinho matinal, seu almoço, sua janta já Se a gente em sua cadeira, relaxa em sua cama Que é hora de conferirmos um dos jogos mais sensacionais do Mario de todos os tempos Vamos lá, partiu! Bom meus amigos, sejam bem-vindos de volta a Super Mario Ah, 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 stay in my life Flashback Essa piada não teve a menor graça pela segunda vez, né? Bom, temos o nosso grande mascote aqui, sem muita novidade, né? É o mesmo sprite usado na primeira versão A borboleta eu já não lembro se tinha Já é uma possível novidade Algo legal também é que a gente consegue jogar no controle, ó Tô jogando com o meu controle a pilha, galera É pilha, como pode ser pilha Bom, vamos lá, pessoal Lembrando os movimentos básicos do Mario Que é pular E aí você tem o ground pound também, ó Uma coisa legal que eu tinha mostrado outra vez É que faz o rastro dele Esse rastro agora tá menor E tem uma outra parada que eu descobri também, ó Igualzinho o Super Mario Bros 2 Se você segura e deixa carregar Ó, ele faz uma bolota Na verdade o Mario 2 ele pula mais alto Mas é que ele vira uma bolota Ah, ó E não é que cestou, meu boy Olha isso Ah, uma coisa que eu descobri também é isso aqui, ó Caramba, peraí, 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 peraí Não estou muito confidente pra usar ainda Se você carregar o seu botão de pule e apertar pro lado Ele dá um dashzinho ao melhor estilo Amiga Man Ó, olha só Carregou, bateu Eu não sei se eu não tinha descoberto isso da outra vez que eu joguei Mas parece ser algo bem bacana, né? Outra coisa legal que já tinha na outra versão Era esse ground pound aqui Olha só o sprite do Mario como que tá bonito, pessoal Eu vou falar pra vocês O jogo tá fluido Você consegue jogar A jogabilidade É só eu falar da jogabilidade Que ele não consegue pular em cima da tartaruga, né? O que eu tava falando pra vocês, pessoal Que o jogo é fluido Lembra muito a jogabilidade Ah, ok Eu vi um cogumelo ali e falei Ué, será que eu vou ficar maior do que eu já sou? Olha só o soldadinho que bonito A gente tira o chapelete dele E bate nele Eu não lembro se tinha esse chapelete ou não Mas olha que legal o efeitinho dele Meio 2.5D Batendo na tela Flicando e saindo Checkpoint Vocês viram ali? Parece uma faixa da São Silvestre E olha que legal os papeizinhos pulando e caindo Pessoal, apesar de tudo Não existem muitas novidades nessa primeira parte aqui Porque a gente já passou por ela, né? Seria legal se desse pra gente entrar no cano, né? Da outra vez eu também não consegui Mas tudo bem Vamos ter esperança de que mais pra frente a gente consegue Ah, ok Não, 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 não Ah, eu sacrifiquei uma vida pra ganhar uma vida Parece o Chaves, né? Desce aqui E aqui é o seguinte Você tem que... Ah Tá no futebol de sabão, Mário? Você tá jogando futebol de sabão? Parece eu Quando quebrei a perna jogando Opa, opa, opa Flor de fogo Vocês se lembram que da outra vez Ele pegava flor de fogo Mas ele não trocava de roupa, né? Ele só tava com aquela roupa de trabalhar mesmo Agora ele troca Olha que massa E olha que legal Quando você mata os inimigos Sai folhas Ah não, na verdade é esse aqui, né? Não faz sentido sair folha desse, né? O retardado É da planta, né? Uma coisa simples Mas que faz bastante diferença, né? Nos jogos da Nintendo Já pensou se tivesse? Que legal que seria E olha como ele joga o foguinho Ele faz assim, ó Ele empurra Parece eu Quando eu empurrei um amiguinho meu na escola Ele caiu de cara no chão E deu ponto na testa Parabéns Isso é real, viu, pessoal? Isso é fake news, não Tá ok? Esse checkpoint aqui é a cara do Bowser Eu acho que é, né, ó Meio distorcidinho ali do lado É que é um efeito meio assim É um paralaxe, tá vendo, ó? Olha que sensacional Conforme você... Ahn Pessoal, vocês viram isso aqui? Você pega a velocidade Você vira o Naruto Que massa Eu não sabia disso, não Ou eu não tinha isso Na primeira versão Ou eu não sabia, né? Então a gente tá chegando no final Pelo menos na outra versão Acabava aqui Não, não Você tá zoando Você tá zoando Que tá começando a chover Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo Aqui tá chovendo E refanguelejando Aqui choveu E relampagou Caramba, eu já acordei Zap zap, hein? Tá, é pra ter uma bandeirola aqui Vamos dar um salto super Ué, tem uma estrela aqui Será? Ah, essa animação desses prates da estrela Tá lindão, hein? Fala sério Vamos lá Um, dois, três e Caraca, que da hora Caraca, Mario Vai pras Olimpíadas de Tóquio Mandou um Uhul Tá, essa aqui Mano do céu Você tá zoando A fase virou limbo Por dois milésimos de segundo Olha que coisa linda Sério Que bagulho absurdo Ó, ó O show é lava, hein Tag challenge, galera Meta 5 likes Vem aqui Toma Pessoal, tá saindo o Faísca aqui, ó Ou o Raiochu tá dando uma batalha aqui contra o Pikachu Ou eu tenho que entrar no cano Vamos tentar entrar? É isso mesmo, meu boy Entramos no cano Pela primeira vez nesse jogo E olha só onde a gente foi parar, pessoal Olha que transição suave pra segunda fase É a segunda fase do Mario Clássico, pessoal Do Mario Bros Olha esse efeitinho de lanterna Eu não sei como chama, tá, pessoal? Vocês que são game designers Aí vocês podem me avisar aí Podem me tirar minha dúvida Pra mim é efeitinho lanterna Será que ele consegue subir? Ah, não consegue subir O sonho da minha vida é hackear essa fase, pô Sabe o que eu acho legal também, pessoal? A forma como o casco para Ó, se liga Ó, gostou? Ó, adorou, né? Meu Deus, Mario É só pular na merda do negócio Ah, ó o foguinho O foguinho tem esse efeito também, ó De luz Parece idiota, né, pessoal? Mas pelo menos quando eu jogo Eu consigo reparar nessas coisas Eu acho sensacional Tá, o casco ele fica indomável também Tá, vamos fazer o seguinte Caiu o casco Você não consegue pular ali, Mario? Aê, conseguiu Aqui, ó, falei pra vocês o Naruto Não, mas peraí, peraí, peraí Peraí que eu vou fazer o Naruto aqui, né? Quando eu tenho mais distância pra percorrer Aquelas fases, elas são muito apertadinhas aqui, pô Vamos ver se eu consigo, pessoal Olha lá, olha lá, que da hora O Naruto pode ser forte As minhas... Ah, não! Checkpoint! Finalmente o primeiro da fase Tá, tem meme ali, ó Tem estrela Pelo que eu tô entendendo, pessoal Esse lance de estrela Ele é bem... Ah, ó Uma coisa que eu percebi, galera Esse salto aqui É um salto mais alto mesmo O cara só alterou, ó O salto normal Vou tentar subir Não subo, né? Aí eu faço isso aqui, ó Tá vendo? Foi um jeito que o cara encontrou De fazer um sprite diferente, entendeu? Podia fazer uma fanta também, né? De novo, pela décima vez A mesma coisa Olha só o que eles fizeram, pessoal Se vocês já jogaram Super Mario Odyssey E vocês sabem o que isso significa Várias moedas Escondidas No cenário Isso é bem legal É um prêmio pra quem se aventura A pegar aquela merda Eu queria fazer um teste ali Mas eu acho que eu não vou conseguir, né? Vem, 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 plantinha Ah, não Eu achei que eram várias plataformas Eu tô cego Doutor João O senhor precisa me avaliar de novo Tô precisando trocar de óculos Nem é João o nome do cara João Te ligam João Atende Quase que eu caí ali Zoando, né? O doutor João Só na fé e na torcida Galera, vou falar pra vocês Essa fase aqui Ela tá bem mais difícil E bem mais desafiadora Que a fase original do Mario, né? Bom, pessoal Final da segunda fase Eu espero de toda a minha alma De todo o meu coração Que eles tenham feito uma terceira fase Por favor Por favorzinho, criadores Tenham feito uma terceira fase Pra mim, por favor Beleza Ele dá o duplo twist Mega carpado E manda um vede Valeu Opa Terceira fase Tem esses bichinhos pulando aqui Eu achei que tava repetindo Mas não Olha que bonito, pessoal O culpa com asa Que da hora Sério Parece uma bailarina Olha Dá até gosto de pular na cabeça E as asas, então? Tô me sentindo Kratos Quando pega lá a asa do maluco lá Do, como chama lá? O maluco do God 2 Aquele maluco lá Que quem tinha o jogo pirata Travava na parte Manja esse maluco aí Caraca, que massa, mano Que massa Tô me sentindo uma criança No PlaySator em 1999 Não na noite do terror, né? Porque eu era cagão Tô me sentindo uma criança Realizada nesse momento, pessoal Fala sério Se existe um jogo desse Do Mario mesmo Você acha que seria um sucesso? Todo bonitão assim, ó Todo reimaginado Seria incrível Imagina um jogo desse Tipo o Mario All Stars Refeito Um remake Do Super Mario All Stars Com esse gráfico aqui, ó Que coisa linda Eu quero essa estrela Ah, que legal Que legal Como que eu não peguei essa bosta? Ah, dane-se também, vai Tô achando que eu vou platinar o jogo agora Daqui a pouco eu vou ter que mostrar Minha Gamer Tag Pra vocês aqui, pô Aliás, eu nem tenho Gamer Tag Eu não sei nem como que faz Uma Gamer Tag Mais moedinhas para o Mairo Tá, é Olha só Outros sprites, pessoal É o mesmo inimigo Mas diferente É tipo aquelas embalagens de chocolate Que os caras tiram 100 gramas E vendem pelo dobro do preço Já viram? Em 2002 Uma barrinha de chocolate Tava 2 reais E vinha 1 quilo Hoje em dia tá 4 reais E vem 100 gramas Aí eles falam Com o mesmo sabor Mas numa embalagem diferente Sai, sai, sai Tô ruxando aqui, hein Daqui a pouco eu já posso participar Daqueles concursos que tem lá De arrecadação de fundos Que por enquanto eu só assisto Vem, 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 vem Aqui eu não morro pra você não, rapaz Tá achando que aqui é Mario Maker? Otário Então não tem nada pra mim aqui, né? Bom Final de mais uma fase Vamos torcer pra ter uma quarta, né? Porque essa aí foi muito parecida Com a terceira, na verdade Ah, acabou Tá bom Você é um super player Eu sou inscrito no Fiaspa Agora, galera Super player Ah, não A Peach Caraca, olha esses sprites Da Peach, do Luigi E do Toad Que sensacionais Ué, aconteceu uma coisa na tela ali Deu um glitch Ou não? Acho que não, né? Acho que é isso mesmo Não é possível Apareceu alguma coisa ali Acho que é glitch E essa, meus amigos É a versão atualizada 100% Difícil de aturar Ninguém entendeu, né? Só quem joga bomba pet É a mais nova versão Do Super Mario Ah, ah, ah Flashback Apesar de bastante coisa Ser parecido com a primeira versão A beta Que eu joguei aí Um tempo atrás Muita coisa legal Foi adicionada E foi sensacional Poder trazer esse vídeo pra vocês Poder gravar Poder mostrar A chuva Os repangalejando Que deu ali No meio do negócio O dashzinho do Mario O pulo Supremo dele O pulo mais alto do Mario A segunda fase Que foi inteira Feita do zero No nível da segunda fase Do Mario Bros Os inimigos novos As dinâmicas novas Enfim É um jogo aí Pelo menos 100% Diferente do que era antes Ou 50% Eu só lio, manas Se você curtiu Deu pelo menos uma risadita Achou interessante Vai baixar Vai jogar esse jogo aqui O que eles tem que fazer Senhor Pitronzito Já deixa o link E mais uma vez Se ainda não é inscrito Regaça esse botão vermelho Aqui embaixo E já se inscreve Totalmente de graça Mais uma vez Essas são todas As minhas redes sociais Se você gosta do que eu produzo aqui Me segue lá também Que eu tô postando Muita coisa extra Muito making of Coisas pessoais Da minha vida Da minha casa Da minha família Da minha esposa Enfim E principalmente Eu estou em live Todos os dias Lá no facebook Do canal FB.GG Barra Pitrol O link vai estar Aqui embaixo na descrição Então se você gosta De Mario, Sonic, Rack Supra Mario Maker Que vocês tanto me pedem Eu estou produzindo Um conteúdo sensacional Por lá E vai ser uma honra Ter você acompanhando a gente também Enquanto os meus Patronos lindos e maravilhosos Do padrinho Aparecem aqui do lado Quero deixar aquele recado De sempre, batalha persista Nunca desista Corra atrás dos seus objetivos Que com muita fé Força de vontade E perseverança Você chega aonde O quê? Aonde você quiser Eu tô frenético hoje, pessoal Nos vemos no próximo vídeo Bebam bastante água Se hidratem, xalabaias E tchau Finalmente um jogo bom Obrigado, Deus Tá lá, tá lá, tá lá Dentro do coração A gente não comemora aqui Porque não é difícil o jogo Mas a gente comemora aqui No coração Porque tá lá, tá muito lá Tchau 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 Tchau